Há um tempo atrás, na minha carreira de jornalista, eu tive a oportunidade de entrevistar uma dermatologista para falar sobre tratamentos para rugas. E ela, muito fina e educada, disse pra mim Ai, eu não gosto do termo rugas, eu uso comemorativos da idade. E esse é o tema do chá de hoje, envelhecer. Para muita gente, envelhecer é um mito. Para nós, hoje, é só mais um tema que a gente vai debater e, claro, desconstruir. E, para isso, o nosso convidado super especial é o Vitor, mais conhecido como Vitor da Blue, porque ele é empresário e dono da Blue Space. Olha só. Muito bem-vindo, meu amor. Seja bem-vindo, Vitor. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Quero te dizer que a gente te namora já tem um tempo. Sim. A gente tem um tempo para te trazer aqui. Graças a Deus teve essa oportunidade para a gente falar disso, que é tão importante, porque, gente, não tem como. A idade avança é algo inevitável e, sim, a gente tem que falar sobre isso. Porque, afinal de contas, espera-se que ninguém tenha necessidade ou queira morrer só para não envelhecer. Não, e para quem não conhece, é importante dizer que a Blue Space é uma das boates e dos clubes LGBTs mais famosos de São Paulo e mais antigos também. Isso é muito bom. A maior vitrinha de drag queens do Brasil. Isso, exatamente. Gente, e essa publicidade, tá vendo? Olha, vai matar a caixa. O final são 22 anos, né? 22 anos e meio. Quase unidade. É falar exatamente. Quase unidade. Quase unidade. Quase unidade. Aliás, quando eu abri a Blue Space, eu não poderia participar dessa roda de conversa, que ainda não tinha mais de 60. E para abrir os trabalhos, a gente já começa com uma pergunta para tentar contextualizar quem está nos assistindo. E essas bonitas também, né? Não é, por favor. Tudo bom trabalhar aqui? Vindo. Estou procurando. Eu acho que a gente vai te substituir, Marcelo. Não, gente. Olha, eu não te trouxe aqui para pegar meu lugar, tá? Depois você passa na RH, querido. Olha, pelo amor de Deus. Escuta, Vi. Hoje, existe alguma diferença entre ser um idoso hétero e um idoso gay na terceira? Assim, a gente vai usar a palavra idoso porque é um termo técnico, mas também a gente pode usar terceira idade ou melhoridade, que é um termo que eu também adoro, entendeu? Então, assim, não se prendam a essas coisinhas, tá? Você acha que tem alguma diferença? Eu também não me prendo. Pode chamar de idoso, de velho, do que quiser que eu também não ligo. Não, sério, eu acho uma bobagem essa coisa de dar nome para tudo. Seja qualquer coisa. Existe. O gay idoso, ele é mais só. A maioria não fica com um companheiro 20, 30, 40 anos, né? E um hétero fica com a esposa 20, 30, 40 anos. Eu tenho dois irmãos, o que já se foi, e tem netos, tem filhos, tem noras, enfim. Eu acho a vida, talvez, um pouco mais de objetivo, né? Aquela coisa de você ter mais por que lutar. E o gay idoso, normalmente, mora sozinho. Você falou de luta. Partindo do princípio que, enquanto gay, a gente leva muita porrada desde cedo na vida, teoricamente a gente vai criando cascas, filtros, barreiras, resistências. Não é todo mundo, eu não estou nem generalizando, eu estou colocando um usualmente aqui. Essa coisa do, o que não me mata me fortalece. Você acha que com o avançar da idade, essa força que você adquire ao longo da vida, ela te ajuda nesse avançar? Olha, eu não tive, assim, tanto problema, porque eu sempre fui, a minha família sempre foi muito bem resolvida, e nunca, nunca eu cheguei para os meus pais e disse, eu sou gay, ou eu sou hétero, só deixei a vida levar. A única coisa, assim, que me pegava mais era não poder, não poder falar com os meus amigos de escola, enfim, de curso colegial, que na época era colegial, hoje, né? Falar, eu sou gay, eu sou... é entendido, não era nem... Entendido. E dane-se, né? Mas a gente não podia, senão... Aí sim, ia ter um monte de gozação, de coisa que eu não tive, eu não tive esse tipo de problema. Mas o resto fortalece, sim. Mas se você tivesse... Você falou que a sua família sempre foi bem resolvida com relação ao assunto. Me causa estranheza em um certo... Sei lá, eu fico um pouco assustado, porque as famílias mais antigas, elas tinham uma resistência muito grande com relação à homossexualidade e essas coisas. Se você tivesse falado para a sua família, você acha que a sua família teria tido algum problema com relação ao assunto? E eu também, já aproveitando que eu estou perguntando, queria te fazer uma analogia de antes e agora. O que você sente que mudou com relação a esse tipo de assunto? A primeira pergunta, a minha família não me botaria para fora de casa. Mas a minha mãe e o meu pai ficariam bem tristes. Se eu falasse, entendeu? Talvez até por preocupação. Sim. Dizem... Ah, vai ficar sozinho, aquele papo todo. Ah, vai ser perseguido. Ah, vai apanhar na rua. Então, eu acho que eles ficariam tristes. Mas eu me botaria, não seria esse drama todo. Ah, vai para fora de casa, seu veado. Não. Eu acho que eu ficaria lá normal e eles iam fingir que não sabiam de nada. Como acho que sempre fingiram? É. É o que acontece muito. Eu lembro que a gente até comentou recentemente, a gente gravou em um outro canal, Diversão e Arte, sobre cinema LGBT. E a gente comentou isso lá, de como também a gente não tinha referências, né? Então, eu acho que muito da referência da história, principalmente no nosso caso, de um homem gay, tinha sempre um sofrimento, uma dor, uma solidão. E isso ficou tão forte, eu acho, na sociedade, que eu lembro justamente disso. Quando eu já fui chegar e fui falar para o meu irmão, fui falar para a minha família, a primeira coisa que o meu irmão veio e falou, Ah, o Rafael vai ficar sozinho, ah, ele vai ficar... E aí, hoje em dia, eu faço um trabalho intenso do tipo, vamos mudar essas referências, assim. É uma possibilidade, sim, como de qualquer outra pessoa, como eu posso ter outras realidades. Um artigo pode ficar viúva e ficar sozinho, não ter filhos. É, então assim, porque eu acho que é justamente isso. Ficou muito... Como não se falava tanto do assunto e quando se falava, era sempre no tom muito denso, muito triste. Eu acho que ficou muito mais forte ainda culturalmente, assim, na sociedade. Isso de que vai ficar sozinho. Porém, eu não vou fazer um e-chan de uma casa concorrente, tô brincando. Mas eu lembro uma vez que eu fui num lugar aqui em São Paulo, e que é muito conhecido por pessoas mais velhas... O Bailão. É. Não, não, assim, eu tô brincando, só que a gente fala o nome mesmo. É legal. E eu já contei essa história aqui uma vez. E eu não morava em São Paulo, eu já tinha morado aqui, mas enfim, tava morando no Rio, vim pra cá com um amigo, nunca tinha ido lá. E foi, acho que, um lugar que eu parei muito pra pensar sobre isso. Porque lá tinham poucas pessoas jovens, e eu me lembro de um rapaz que veio, que ficou me olhando, e aí ele veio, chegou pra mim e falou assim, olha, você é muito bonito, eu sei que você não quer nada comigo, mas eu posso te pedir um abraço? Gente, eu fiquei, e aí eu me parei, eu fiquei comigo mesmo, acho que quase o resto da balada, pensando sobre isso. Olhando pras pessoas entendendo essa diferença de gerações, de como isso era abordado, porque, é o que você falou, não tinha, como que era esse diálogo? Você não precisou contar, mas também não, se você contasse, seria um pouquinho complicado. Nem eu entendia, na verdade, nem eu entendi o que era ser entendido, que era o termo que se usava, né? Eu procurei psicólogo, parapsicólogo, pai de santo, enfim, porque assim, a minha referência do homossexual era aquela bichinha da rua, e eu não era assim, eu jogava bola, aliás, até hoje, gosto, e não tinha, eu via um homem bonito na televisão, eu ficava, como é que eu posso sentir atração, né? Nem eu entendia, até que um dia eu encontrei um psicólogo, que era homossexual, e que me levou numa boate, eu vi dois homens de bigode se beijando, eu falei, olha que legal. Me achei. Me achei. Olha, gente. E você, o Rafa comentou, né, que ele viveu essa experiência e trabalha isso, e realmente ele trabalha, menina, porque o que se oferece, o que dá em cima dos outros da internet, na balada, não tá no GB. Mas, enfim, você tinha perguntado uma outra coisa que a gente ia fazer. Ah, sim, eu te perguntei sobre a diferença que você sente com relação ao tratamento do assunto antes e agora, se alguma coisa mudou, enfim, a sua visão sobre isso. Ah, tudo mudou, né? Tudo mudou. Como eu te disse, você dizia, a minha visão... É, na verdade, porque assim, eu sinto que existe uma... Eu não sei se mudou tanto. Às vezes eu fico um pouco confuso. É que você não viveu aquela época. É, também, então pode ser isso. Mas eu fico um pouco confuso com relação a isso, porque eu vejo muita resistência, sabe, das famílias, de pessoas jovens que se assumem e tal. A diferença que eu sinto é que é a geração que vem agora que vem mais esclarecida com relação a si mesmo, não com relação à família. Mas eu acho que a família ainda tem muito problema com relação a isso. Sim, hoje um cara de 38, 40 anos, ele já tem um filho de 18 que pode ser gay, e ele tem uma outra informação do que os meus pais ou eu mesmo tinha. Então é muito mais fácil para ele entender. Como é que você pode querer que uma velhinha de 89 anos vai entender o que é homossexual? Vai falar, não, ele é sem vergonha. Porque no meu tempo, antigamente, o que se falava na minha rua, por exemplo, só era gay, não, quem era ativo não era gay, não era homossexual. Só era homossexual quem era possível. Mas isso existe ainda, né? Tá, existe, mas é um pensamento que se perpetua. Mas não como antes, né? Sim, sim. Mas é justamente isso, acho que é... Eu sempre acredito que a vida é feita de referência, sejam elas culturais, históricas, enfim, todo o combo ali, que forma quem a gente é. Então se você não tem um diálogo, se você não tinha isso há um tempo atrás, é difícil. Nem informação, nem nada. É, eu vejo, eu tenho uma prima na minha família, a gente tem uma galera, assim, gays e lésbicas, assim, e aí a minha prima lésbica mais velha deve estar com quase 60. E a vida inteira casada, assim, só foram anos com uma esposa, depois o resto da vida toda com a Cida. Alguém não fala o nome da prima, mas fala o nome da esposa, né? E aí eu me lembro de algumas dificuldades ainda hoje dela conseguir falar, sabe? de alguém chegar e falar pra minha tia, mãe dela, falar, ai, sua nora, como está? E ela, pra ela, pra ela, a mulher lésbica, que bateu a vida inteira, tá lá casada, pra ela tem essa dificuldade ainda. E aí eu comecei a observar que isso, até pra entender, pra não julgá-la ou esse lugar, eu comecei a entender como era isso, pesquisar como é essa geração, porque você falou, não tinha noção, não tinha os nomes, não tinha isso, assim, né? Inclusive, gente, desculpa só eu estar falando baixo, eu ainda estou me recuperando aqui da perda, da perda, não, da extração dos meus dentes do siso, mas, Victor, você comentou essa, até deu o exemplo, né? Sobre o pai que tem lá seus 40, pode ter um filho de 18, 20 e tal, e me veio à mente essa questão, a diferença de gerações, né? E a gente também vê, hoje em dia, como a busca pela juventude e tratamentos de beleza e tal, hoje isso é muito, está muito em voga, né? Está bem exaltado e tal. Mas também pela questão da internet e todas as mídias que antigamente a gente não tinha. Como que era antes isso? As pessoas tinham esse furor, né? Para buscar a juventude e plástica e produtos e tal, como que era? Ou você acha que isso é algo só recente que acontece? Não, não é recente. Agora é mais exacerbado, agora é... Como tem mais... Todo mundo tem mais condições de fazer um tratamentozinho, de fazer uma academia, né? Tem mais recursos também, né? Tem mais recursos. Antigamente, a academia tinha uma na Zona Norte e uma na Zona... Sabe? Não é como hoje que tem em Todesquinas. Mas todo mundo procurava também, né? Acho que antes as pessoas procuravam mais no se vestir. As pessoas eram um pouco mais elegantes. Por exemplo, ninguém usava... Para ir a uma... Gente, ele vai falar... O que é eu, né? O Glossy no Victor aqui. Eu não conseguia vir em casa. Não, deixa eu explicar. Ninguém usava. Não, espera, senão eu vou ser mal interpretado. Gente, eu estou vestido de excelência maravilhoso. Rodrigo Marcos. Mas eu quero dizer em outro lugar, não é aqui. Não estou dizendo aqui. O que eu estou dizendo é assim. As pessoas iam... Existiam boates, como tem hoje, né? Só que hoje são clubs. É mais chique, né? Mas era boate. Clubs, é. Clubs. Ninguém botava uma camiseta para ir em uma boate. Não que a camiseta você esteja mal vestida. Mas naquela época... Então as pessoas procuravam para ficar mais jovem, vestir uma roupa, sei lá, um blazer, um... Ficava mais jovem. Achava uma camisa, talvez até uma gravata. Era outro estilo. Porque não tinha acesso a cremes, a botox, que nem tinha botox, né? E a dermatologistas. Era tudo muito mais raro, então tudo muito mais caro, né? Tinha muita procura e pouca oferta. Sim. E tinha... O que eu sinto, como eu já comentei aqui outras vezes, é que principalmente no Brasil a gente tem um preconceito enorme com a idade. Eu lembro que até amigos comissários... Você falou a gente, né? A gente... Então você também. Não, a gente como um país é porque... Sim. Aí ele rola a gente. Mas a gente sim, porque eu acho que é uma desconstrução que eu fui tendo, por exemplo, quando eu cheguei lá, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos. Primeiro, aqui eles falam, brincam que no Brasil são as aeromoças e nos Estados Unidos são as aerovelhas. Já existe uma piada interna deles com relação a isso. Porque são muitos funcionários mais velhos. E no Brasil, querido, você deu uma idade, obrigado, pode ir embora. Você não vai ser comissário de voo, por exemplo. Por exemplo, em balada lá, mesmo em balada hétero, fui em lugar de country, por exemplo. Tinha galera de 18 anos e senhorinha de 90. E ninguém olhando para a senhorinha falando, o que essa senhora está fazendo aqui? E aqui, toda vez que você está em um lugar e tem uma pessoa mais velha, as pessoas olham. As pessoas não têm paciência com quem está trabalhando no mercado e é mais velha. Aí eu comecei a perceber que, de fato, a gente cresce com esse preconceito enorme no Brasil com relação ao idoso. E eu falo, gente, pelo amor de Deus, tem tanta vida ainda. Mas tem, sim, tem bastante. Olha, eu passei muito mais preconceito com relação à idade, depois que eu passei dos 60. Eu não vou falar quanto, não vou falar que é 67, porque é chato. E do que quando, por ser homossexual, muito mais. Só que eu não ligo, eu tiro de letra, eu não estou nem aí. Eu quero que se dane, sabe? Eu tenho um exemplo muito vivo. Eu fui ao shopping há uns dois anos atrás, ou três, e eu vi alguns velhinhos, tipo velhinhos mesmo, assim, acho que tinham mais de 70, próximos a 80, na praça de alimentação, né, com os cardápios pra oferecer pras pessoas. E eu olhei e falei assim, gente, por que que estão colocando esses velhinhos pra trabalhar, hein, sabe? Tá louca! Sim, eu pensei na minha avó, né, tipo, eu falei, por que que estão colocando? Porque, assim, na minha cabeça, na construção, dentro do que eu tenho na minha família, são pessoas que trabalharam já a vida inteira. Não, mas é o que todo mundo pensa. Veja, então, veja, aí, quando eu olhei, eu falei assim, gente, que exploração, não sei o que, eu fiquei indignado. Dias depois, dias depois eu vi que existia um projeto que pegava exatamente pessoas, entendeu? Idosas, de idades diversas, que queriam trabalhar, que queriam ser úteis, que não queriam ficar em casa vendo novela, acompanhando nada, que queriam realmente fazer algo. Até porque você vai entrar na seara política, né, porque a apresentadoria aqui no Brasil é uma bosta, né? Sim, sim. Quer dizer, como é que o cara vai viver com 900 reais por mês? Exatamente. E eu fiquei orgulhoso, assim, de ter visto que existe esse projeto e passei a ver de outro modo, entendeu? Quando eu vejo algum idoso trabalhando. Tanto que, particularmente, aqui em São Paulo, em diversas, em diversos clubs, em diversos clubs eu vejo muita gente mais velha trabalhando. Mas eu digo mais velha mesmo, tipo, 70, 75, porque eu pergunto a idade, né? E sempre pergunto assim, nossa... Ah, indelicada. Não, amiga, não é indelicado. A idade é uma coisa que ela vem. Ela vem. Mas não tem como escolher. É, eu acho que não é indelicado hoje em dia. Então, assim, eu sempre pergunto, e gosto de perguntar, o que motiva aquelas pessoas a estarem ali, entendeu? E aí sempre eu questiono, você tá aqui, mas como foi o que aconteceu? Você gosta, sabe? Tipo, ah, é diferente, né? Jovens, enfim, vem cada coisa que misericórdia, não vira a vida inteira. Mas, enfim, estão ali ativos, trabalhando, e na madruga, a bola dona. Mas você vai ser assim, né? Você vai ser do seu trabalho na madruga. Com certeza, absoluto. E a melhor coisa que tem, eu digo isso por mim, pela minha idade, é você tá trabalhando, tá fazendo alguma coisa. Eu tenho amigos de escola, de infância, que estão desse tamanho, nada contra a gorda, só o cara tá lá sentado e não faz mais porra nenhuma. Quer dizer, a cabeça, você vai perguntar qualquer coisa, até política, o cara, ah, não gosto, ah, sabe? Desistiu da vida. Sim, parou ali, porque acreditava-se que ia parar ali. A minha mãe parou de trabalhar agora, depois de 60 anos trabalhando, né? Ela começou com 6, agora com 66 que ela parou. Aí já começou, né? Aí ela começou a sentir mais falta do meu pai, e eu falei, mãe, você não teve tempo de ter luto. Esse semestre, fica assim. Faça suas coisas aqui na casa, chora que você tem que chorar, isso. Bem direto com a minha mãe, assim. Ano que vem a gente já vai arrumar coisa pra fazer. Porque minha mãe sempre foi muito ativa. Dá esse tempo pra você dar uma respirada e tudo mais, a gente vai arrumar. Que você vai ajudar algum lugar, que você vai arrumar alguma coisa pra fazer. Porque é isso. Para a pessoa. Acha que chegou 60, parou a pessoa e tô esperando morrer. Pelo amor de Deus, gente. Eu tenho esse privilégio de conviver. O meu trabalho é só lido com jovens, né? Sim. São artistas, são bailarinos, gogobóis, enfim. E é lógico que o corpo, ele sente a idade. Mas se a cabeça tá ativa e você convive também com jovens, a cabeça fica mais antenada e mais jovem. O corpo não tem jeito, ele arca. Ele reclama. Ele reclama. Ele cobra de tudo que você fez, de certo, de errado, enfim. Não, e é cientificamente comprovado, não sei se muita gente sabe disso, mas dando um googlezinho você descobre essa pesquisa. Que essa geração, ela é mais longeva. As mulheres vão até 84 e os homens vão aproximadamente até 80 anos. E esse dia você tava vendo uma matéria no jornal, também tá falando que, por exemplo, a população do Japão tem muito mais gente idosa hoje em dia e caminha pra ter cada vez mais. Então, assim, é algo realmente inevitável que precisa ser discutido. E, continuando, né, a nossa discussão, e puxando o gancho do que você falou lá no começo, você tinha falado que o gay idoso, ele é mais sozinho. E a gente entra numa seara muito delicada aí, porque nós temos dois momentos. Primeiro de tudo, essa construção do grande amor da vida. Você falou, né, ah, os casamentos talvez não durem 20, 30, etc. Como lidar com a solteirice na terceira idade, sendo que você pode não encontrar esse grande amor da vida que muita gente passa anos buscando, ou você viveu essa experiência, foi maravilhosa, mas passou, foi. Entendeu? Como é ser solteiro na melhor idade? Então, eu tive o grande amor da minha vida, infelizmente ele se foi, já faz, foi em 1990 isso, depois eu nunca mais tive ninguém. Porque quando você termina uma relação normal, é mais fácil, porque você põe um monte de defeito. Ah, também? Ah, também? E quando morre é difícil, né, você não vai ficar botando defeito em morto, é muito ruim, né? Então, eu vivo sozinho e vivo bem, eu não tenho esse problema de solidão, talvez até pelo meu trabalho, que é bem desgastante, bem cansativo, né? E eu chego em casa, durmo, acordo numa boa, eu não tenho esse problema de solidão. Mas eu vivo com um monte de gente, o que eu falo é de outras pessoas que talvez estejam até aposentadas e não tenham essa convivência com tanta gente, eu acho que deve incomodar. Incomodar, incomodar. Eu não posso dizer que eu nunca fiquei incomodado de chegar em casa, oito horas da noite, ou sete, e não tem ninguém. E você vai falar com alguém só no outro dia, depois do almoço. Lógico que eu já me incomodei com isso, mas não é uma coisa que também me machuca. Mas, de vez em quando, incomoda, sim. E foi partindo desse princípio que eu perguntei, né, eu fui nos meus grupos de WhatsApp, falei assim, gente, eu vou falar no chá dos cinco, sobre gays da terceira idade, e eu quero muito saber quais são as dúvidas de vocês, quais são os anseios. Aí teve de tudo, gente, que falou assim, nossa, eu morro de medo, pergunta pra ele como é estar lá. A louca, ele fala, querida, vai chegar, se você tiver sorte, vai chegar também. Eu falei, olha, mona, então, gente, isso aqui está lá? É, não, não precisa comentar. Não, mas eu quero. Eu falei, ah, se você está com sorte, não te bloquear agora, entendeu? Apenas. E em meio a tantas disparidades de ideias, teve uma que eu achei que foi muito gostosa, digamos assim, do meu amigo David Godoy. E ele perguntou assim, ele falou assim, amigo, pergunta se ele acha válido os amigos se reunirem, entendeu? E planejarem a velhice juntos, exatamente pra combater esse estado de solidão, entendeu? Lembrando, mais uma vez, que ser sozinho não é ser solitário, né? Eu acho que é sempre importante pensar isso. Mas você acha válido, tipo, falar assim, gente? Vou ser bem sincero, gente. Diga. Gay não pensa no futuro. Gay não pensa que vai ficar velho. Aliás, o jovem não acha que vai ficar velho. Sim. O cara... Isso é verdade. Eu já ouvi gente de 40 anos chamar um cara de 50 de tiozão. Corazo. Quer dizer, o cara acha que ele não tá com 40 anos, né? Só o tiozão que tá com 50. Ninguém planeja o futuro, nem financeiramente, nem afetivamente, não planeja porque aquela coisa só acontece com os outros. Sim. Não acontece. Seria válido, né? A gente reunir uma turma, quer dizer, vocês vão se reunir e vão falar, vamos abrir um asilo, né? Ou vamos programar alguma coisa pra fazer no futuro. Imagina o Marcelo velho. Por Deus. Maravilhosa. Eu dividi no quatro com a Marcelo. A gente, pelo amor de Deus. Eu vou morar com a Rafa em casa. Ah, não. Morar com a Rafa. Vocês que são mais jovens, tem algum amigo de vocês que já pensa na velhice, que fala, geralmente, e eu vou dizer uma coisa bem clara, não tenham medo de ficar velho, gente. Viva, a gente tem que viver a idade, aquela idade que você tem. É muito comum a gente ouvir, e eu ouço, é muito comum isso, gays falarem assim, não, mas eu não quero envelhecer, eu quero morrer com 40, 50 anos. Então, porra, que horror. Eu acho um horror, gente. Então, porra. Eu ouço isso muito, então porra. Tem tantas formas, é. Eu ouço muito. Tem tantas formas. Olha, se eu tivesse morrido com 40 anos, eu não estaria dando emprego pra tanta gente como eu tô dando hoje, porque eu abri a Blue Space com 44. Olha. Entendeu? Quer dizer, eu ainda sonhava com 44 anos em ter alguma coisa e ser alguma coisa. Tá vendo? Olha. E ainda sonho em ter outras coisas, entendeu? Maravilhoso. Não é só o financeiro, é o pessoal mesmo. Aquela coisa de você, pô, eu realizei alguma coisa, né? Eu trabalho com uma coisa que ninguém mais gosta, que ninguém mais gosta não, que ninguém mais faz hoje. Que é show, é a cultura drag. Ninguém valoriza mais tanto como antes, né? E eu valorizo e continuo investindo nisso. É lá mesmo, lá é o foco. Quantas pessoas estão empregadas ali? Eu tenho artistas que estão lá comigo desde o primeiro dia, que começaram com 20 anos, hoje está com 42. Talessa top. Talessa top. O Herbert Tom começou, ele inaugurou a casa, o DJ. Ele está lá até hoje, 22 anos que ele está comigo. Que legal. E enquanto houver vida, a esperança pra você realizar essas coisas, entendeu? A minha despedida de solteiro foi na Blue Space. Eu e o Martin lá, gente. Mentira. Foi lá. A gente não foi convidada, foi isso. Você não foi no casamento, meu. Você não foi nem no casamento, não sei você, mas eu fui no casamento, estava lá. Eu não fui por trabalho, mas eu mandei uma mensagem. É porque a despedida era do Martin, eu fui como convidado, como o oivo. É porque geralmente despedida só vai em um dos cônjuges, né? É, é então. Então a gente sempre brinca. Quando é mulher, porque a mulher faz muito despedida de solteiro. E o seu marido? Deve estar na Deuique, né? Pronto, a gente pode terminar o programa. Depois eu vou terminar com essa, já. Maravilhosa. Iba aproveitando. Hoje eu tô só a Capitão Ghost. Toda hora eu pego um gancho. Falamos em casamento. Casamento lembra sexo. E a gente tinha que caminhar para o fim do programa falando... Sobre os finalmentes. Sobre os finalmentes, né? Sobre sexo. Maravilhoso. Sexo na terceira idade. Como nós estamos falando de sexo entre homens gays, a gente sabe que no universo hétero isso é um tabu. Um tabu gigantesco, enorme. Porém, quando a gente tá falando de homens, homens desde cedo não são programados para cobrir isso, fechar aquilo, não sei o que, nada disso. Para, menino. Então, assim, a questão do pudor, ela realmente é ressignificada. Você viu, era pra eu estar assim, ó. Tá brincando de continuidade. Era pra eu estar assim, mas você sabe o que é, né, irmão? A gente tá tentando conseguir. Muito garotinho. Você achou? O que eu quero te perguntar? O sexo na terceira idade, para o homem gay, ele também é um tabu? Como você vê esse cenário? Então, eu acho que, não sei, eu vou falar por mim e pelas pessoas que eu conheço da minha idade. Acho que todas transam, normal. Não com a mesma vontade de anos. Atrás é óbvio, né? Que vai baixando a bola, né? Mas eu, por exemplo, não escondo nada. O que tem tá aí. Quem não gostar, dane-se. É isso, gente. Dorme com essa, querida. Gente, infelizmente... Falando de sexo, nós amamos. Olha lá. Chegamos. E tem Viagra, né? Infelizmente, o programa de hoje chega ao fim. Vitor, eu quero te agradecer imensamente. Quando eu te convidei, eu já sabia que você ia trazer um conteúdo super rico. O que você tem a oferecer, não só quanto empresário para o universo LGBT, mas enquanto pessoa, é realmente muito valioso, entendeu? Tem muita gente que precisa não só escutar o que a gente conversou aqui hoje, mas também debater. Porque é a vida de todo mundo. É para onde todo mundo vai. Exatamente. É não se preocupar com a idade. Viva a sua idade, viva seus 20, seus 40, seus 50, seus 60. Não queira ter nem menos e nem mais. Esse é o segredo de você viver bem. Se preocupe em ter saúde. Pronto. É o suficiente. Se usar camisinha, né? Bom, deixa pra lá. Sempre. O chat de hoje fica por aqui e a gente se vê no próximo programa. Um beijo. Um beijo. Gente, que Eliana! Que Eliana! Que Eliana! Que Eliana! Vocês viram, gente? Ai, olha a audiência, olha o pico, hein? Vamos acabar com o Faro. Dona e proprietário da Blue Space. Dona e proprietário é a mesma coisa. Eu sei. Olha a bola me sozando. Exatamente. Vai estar lá. Quem vai comigo? Ai, quem tá aí? Quem tá lá? Acabei de ficar com quem comigo mesmo.